Há anos, voltamos na parte de hormônios, nas glândulas endócrinas. A gente já estava vendo esses hormônios já tem um tempo. A gente viu então a glândula hipófise, o hipotálamo, neurohipófise, alguns hormônios da adeno hipófise e associado a uma série de outras glândulas, tireoides, supra-renais. Então a gente viu já a ação da hipófise com a tireoide, que é o TSH e a tiroxina, onde um regula a produção do outro, um processo chamado de feedback negativo. A gente já viu hipertiroidismo, hipotiroidismo e assim por diante. Bom, continuando na tireoide, vamos ver um outro mecanismo de feedback negativo interessante. Eu já montei aqui para vocês. A gente vai falar agora das paratireoides associadas às tireoides. As tireoides são glândulas que ficam no seu pescoço e as paratireoides são quatro pequenas glândulas que ficam aqui ajustadas e elas atuam juntos, tá bom? A gente está falando então da taxa de cálcio no sangue, que está aqui em verde, tem a sequência em verde aqui dele todinho. O que acontece é o seguinte, gente, o cálcio não atua só nessa parte de osso, de sangue. Ele tem uma série de outras funções. O cálcio vai ser muito importante para a formação dos ossos, mas o cálcio também é importante para a contração e distensão muscular. A quitina desliza pela miosina na presença do cálcio, que vai ficar lá no retículo sarcoplasmático, que vai sair dessa organela e vai para o citoplasma para poder ligar a quitina para a miosina. Uma outra função do cálcio legal, que a gente vai ver depois, na parte de histologia, é a coagulação sanguínea. Então, para o fibrinogênio se transformar em fibrina, que é o coágulo, nesse processo todo da coagulação tem que ter a presença do cálcio para conseguir fazer a ligação dessas proteínas, dessas enzimas. Tá legal? Bom, então esse cálcio é importante. E algumas pessoas fazem uma alimentação com baixa de cálcio ou esse cálcio vai ser um precursor, vai ajudar bastante na vitamina D, que vai fazer a fixação desse cálcio. Enfim, um monte de coisa. Mas vamos ver a parte de hormônio, tá legal? Então, olha só, a tireoide produz a calcitonina e as paratireoides produzem o paratormônio, que pode vir na sua prova, como PTH. Da tireoide, nós já estudamos a tiroxina, T3, T4, tá bom? Então, a calcitonina é um outro hormônio. Então, olha só como é que acontece. Toda vez que a taxa de cálcio no sangue aumenta, estimula a calcitonina. O que a calcitonina vai fazer? Vai pegar esse excesso de cálcio e vai mandar para os ossos. Então, isso vai aumentar a taxa de cálcio nos ossos. Mas, esse cálcio, ele chegou até o sangue através de absorção. Então, ele vai inibir a absorção do cálcio no intestino. E vai acelerar a eliminação de cálcio nos rins. Ou seja, esse excesso aqui não está entrando mais. Uma parte foi para os ossos e a outra parte foi perdida na forma de urina. Pronto, concentrou a taxa de cálcio. Só que essa taxa de cálcio, depois que ele faz tudo isso, pode, depois de um determinado tempo, começar a cair. Se começa a cair, a calcitonina deixa de ser estimulada. E um outro hormônio passa a ser estimulado agora. Toda vez que aumenta a taxa de cálcio nos ossos e diminui a taxa de cálcio no sangue, esse hormônio aqui vai ser ativado. Quando ele vai ser ativado, ele faz o contrário da calcitonina. Pega o cálcio que está nos ossos, coloca na corrente sanguínea. Vai aumentar um pouquinho a taxa de cálcio no sangue. O que ele faz? Aumenta a absorção para entrar mais. Aumenta a absorção de cálcio pelo intestino. E diminui a sua perda pelos rins. Então, ele vai aumentar a quantidade de cálcio preso no organismo, no sangue. Isso vai provocar um aumento da taxa de cálcio no sangue. Quando passar do normal, a calcitonina vai ser ativada. Então, quando a calcitonina está ativada, o paratormônio não está ativado. Esse mecanismo onde um regula o outro é chamado de feedback negativo. Então, a gente já viu o feedback negativo com o TSH e a tiroxina. E agora a gente está vendo o feedback negativo da calcitonina com o paratormônio. Lembrando, a calcitonina é um hormônio produzido e secretado pelas tireoides. O paratormônio, ele é um hormônio produzido e secretado pelas paratireoides. E ficam todos aqui, todos direitinho. A alteração nesses hormônios pode comprometer a taxa de cálcio nos ossos. Uma baixa de calcitonina, por exemplo, e um aumento de paratormônio, saindo desse feedback, pode aumentar a concentração de cálcio nos ossos. Como pode acontecer o contrário também, diminuir a taxa de cálcio nos ossos. Essa diminuição da taxa de cálcio nos ossos pode levar mais tarde a morte a porose ou alguma deficiência. Tá legal? Então, tira o print aí. Não pode esquecer esses dois hormônios, a calcitonina e o paratormônio. O que a calcitonina faz e o que o paratormônio faz. Ok? Fechado? A gente se encontra daqui a pouquinho então. Falou, humanos. Continuando a parte de hormônios, a gente vai descer mais um pouquinho e a gente vai chegar, passadas para a tireoides, a gente vai chegar no pâncreas. Legal? Pâncreas é uma glândula anfícrina ou mista. Ela tem a função endo e tem a função exo. A função exo, deve ter estudado em fisiologia da digestão, ele libera os sucos digestivos, o bicarbonato de cálcio, que vai cair na luz intestinal. Tá legal? E como função endo, que é o que a gente vai ver aqui, ele produz, secreta dois hormônios importantes, a insulina e o glucagon. Então, aonde no pâncreas? Nas ilhotas de Langerhans. Vamos escrever aqui. Vou colocar verde. Ilhotas de Langerhans. Langerhans. Ops. Errei aqui. Langerhans. Legal? Bom, então olha só. Bombeação desses hormônios, que também fazem um feedback. Tá legal? Feedback negativo. Eles são antagônios. Quando um está alto, o outro está baixo. E assim por diante. Quando você faz a ingestão de uma quantidade muito grande de carboidratos, amido principalmente, você vai, esse amido vai ser quebrado no seu intestino. Começa pela boca, termina no intestino delgado. Vai ser transformado em maltose e as maltases vão quebrar as maltoses e gerar glicose. Então, vai entrar uma quantidade muito grande de glicose. Tá legal? Toda vez que entra uma quantidade muito grande de glicose no seu sangue, ó. Ok? Glicose no seu sangue. Alta taxa de glicose. Essa alta taxa de glicose ativa vamos colocar tudo em vermelho, tá? Em alta. Ativa o pâncreas a secretar a insulina. Então, o que provoca a ativação do pâncreas para secretar a insulina é o aumento da glicose no sangue. Ok? O que que essa insulina vai fazer? Vai pegar essa glicose, glicose, vamos colocar a insulina direita, né? Ficou sem meio feio. Insulina. A função da insulina é pegar essa glicose, primeiro, aumentar a absorção de glicose do intestino para a corrente sanguínea, pegar esse excesso de glicose e mandar para o fígado. Quando ele pega essa glicose e manda para o fígado, ele forma um composto muito importante. Vou colocar aqui embaixo. Chamado glicogênio. Glicogênio. Legal? Esse processo aqui eu vou chamar de processo número 1. Vou colocar assim. Processo número 1 e vou chamar aqui de glicogênio gênese. Gênese é a origem. é a origem do glicogênio. Qual o nome do hormônio responsável pela glicogenogênese? Resposta. Insulina. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Porque eu só falei dele ainda. Tá bom? Legal? Bom, o que acontece é o seguinte. Quando a glicose sai do sangue, vai para as células e vai ser armazenada no fígado sob forma de glicogênio, o que acontece com a taxa de glicose no sangue? Cai. E se você estiver fazendo um, você está fazendo uma dieta, está num momento que você não está se alimentando e essa taxa de glicose começa a cair muito rápido no sangue. Toda vez que cai muita taxa de glicose no sangue e não tem como obter a glicose daqui para cá, o que o pâncreas faz? Diminui a produção de insulina, claro, porque a sua taxa de glicose chegou no nível muito baixo. Glicose no sangue. Tá legal? Toda vez que atinge uma taxa muito baixa de glicose no sangue, não tem muita glicose para ser mandada para a célula porque já foi tudo mandado para o fígado para fazer a reserva, o pâncreas começa a secretar um outro hormônio. O nome desse hormônio, vou colocar aqui, é o glucagom. Vou colocar em azul para ficar um negócio meio vermelho com azul. Vai liberar o glucagom. O glucagom vem aqui no fígado e converte esse glicogênio em glicose. Vamos arrumar aqui. Esse glicogênio em glicose. Ou seja, ele faz o contrário da insulina. Se ele transforma esse glicogênio em glicoses, o que acontece com a taxa de glicose no sangue? Aumenta. se aumenta, essa insulina volta a ser estimulada. E o aumento de glicose no sangue inibe o glucagom. Então, eles estão sempre assim. Essa quebra do glicogênio em glicose, eu vou chamar de processo número 2. Vou colocar o processo número 2 aqui e vou chamar de glicogenólise. Qual o nome do hormônio responsável pela glicogenólise? Lise é destruição, quebra, quebra do glicogênio. O nome do hormônio vai ser o glucagon. Então, vamos colocar aqui. o glucagom e aqui a gente coloca a insulina. Insulina. Então, a glicose, a insulina, desculpa, tem uma função muito importante. É a de controlar a glicose no sangue. Ok? E o glucagom também tem a sua função importante, que é de pegar aquilo que estava na reserva e colocar como glicose ativa na corrente sanguínea para que a insulina pegue essa glicose e mande para a célula trabalhar legal. Então, eles são antagônicos. Tá bom? O pâncreas secreta a insulina. Quando a insulina está alta, o glucagom está baixo. Quando o glucagom está alto, a insulina está baixa. Porque a insulina vai ser produzida quando tem um aumento de glicose no sangue. E o glucagom vai ser produzido quando tiver uma diminuição da glicose no sangue. Tá legal? Então, eles são antagônicos. Essa glicose, desculpa, essa insulina vai pegar essa glicose e vai colocar dentro da célula. Tá legal? Você vai colocar dentro da célula esse processo é chamado de glicólise. Glicólise, então, vai ser a colocada da célula da glicose da glicose dentro da célula que vai ser isso aqui, ó. Glicólise. Quem vai fazer isso aqui é a insulina. Então, função da insulina controlar a glicose no sangue. Ok? Fechamos? Falou, humanos. Até logo.